Olha só, os vereadores começaram bem o ano de 2021. Essa Câmara aí está muito mais atuante, pelo menos por enquanto, do que a Câmara anterior. E a gente tem que falar bem quando deve, né? Claro, vai te criticar quando precisa, mas tem que elogiar também quando deve. Os vereadores estão trabalhando bastante, buscando resultados, buscando soluções, apresentando projetos, enfim. Sim, parabéns aí que continuem trabalhando muito em prol da população. Começaram com um pique lá em cima. Tomara que não percam esse pique no meio do caminho. Falando nisso, olha só que notícia boa que nós tivemos na última semana, né? O vereador Alexandre Barros Ulec, no ano passado, ele havia entrado com um projeto sobre as academias, um projeto de lei que falava sobre as academias serem consideradas como essenciais, serviços essenciais, não só durante pandemia, né? Mas principalmente em questão de saúde. E a Lei nº 4.829, barra 2021, foi promulgada pela Câmara Municipal e já está vigente desde a sua publicação no último dia 24 de fevereiro. Aprovado no final da legislatura passada por unanimidade dos vereadores presentes, em dupla votação, no dia 22 de dezembro último, O projeto de lei nº 89, barra 2020, previa em seu primeiro artigo instituir a prática de atividades físicas orientadas por profissionais de educação física como essenciais para a saúde da população, declarando a essencialidade desses estabelecimentos de prestação de serviços de educação física públicos ou privados como forma de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito do município de Ubar. A matéria seguiu para a sanção do Poder Executivo, que não se manifestou no prazo estabelecido no artigo 84 da Lei Orgânica. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara e será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo presidente da Câmara Municipal, que concordando o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Primeiro decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito municipal importará em sanção. Se o prefeito municipal não promulgar a lei nos prazos previstos, e ainda no caso de sanção tácita, o presidente da Câmara se promulgará e, se este não o fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo. Assim, diante da sanção tácita, coube ao presidente da Câmara Municipal, vereador José Roberto Filgueiras, a promulgação do projeto, que originou a Lei nº 4.829, de 22 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município, no dia 24 último, data de início da sua vigência. De acordo com a norma, as academias de musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais e demais modalidades esportivas, são atividades essenciais à saúde, mesmo em período de decretação de estado de emergência ou calamidade pública. A lei também prevê a limitação do número de pessoas, além de adotadas medidas de contenção sanitárias, objetivando impedir a propagação de doenças, de acordo com a gravidade da situação, desde que expressa em normas sanitárias ou de segurança pública. Devemos, vereador Leck diz o seguinte, Devemos entender a importância das academias como ferramentas para a preservação do direito fundamental constitucional à saúde, resultando num aperfeiçoamento físico e psicológico, ensejando o direito à dignidade da pessoa humana, inclusive em tempos de pandemia, justificou o vereador Alexandre Barros Mendes, o Leck, autor do projeto, ao apresentá-lo à casa ainda em 2020. Parabéns ao Leck pela iniciativa, parabéns aos vereadores que na ocasião, na Câmara anterior, que aprovaram por unanimidade, esse projeto é muito importante, realmente é saúde. Claro que deve seguir todos os protocolos, quem não seguir deve ser orientado inicialmente e depois, posteriormente, se insistir, deve ser punido. Enfim, parabéns. Amanhã, estaremos exibindo aqui as entrevistas com as vereadoras Aline Moreira Melo e também com a Jane Lacerda. Ontem, conversei também com o vereador, o professor José D'Amato, que falou sobre a presença do secretário de Meio Ambiente e de sua emenda, que exige a gravação de áudio e vídeo das licitações públicas. Aqui ao meu lado, o vereador José D'Amato. Ele, que hoje aqui no plenário, trouxe uma emenda ao projeto de lei 5 de 2021, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo das sessões e licitações públicas realizadas pelos poderes legislativo e executivo. D'Amato, gostaria que você falasse sobre essa emenda. Júlio, primeiramente, um prazer estar falando com você, a todas as pessoas que estão nos assistindo. O objetivo desse projeto, Júlio, é dar transparência ao processo de licitação. A população, ela pode e deve saber do que está acontecendo durante uma licitação. Então, o nosso projeto é para que todas as licitações, tanto do legislativo quanto do executivo, sejam gravadas e que a população possa assistir. Então, ela esteja disponível para a população poder acompanhar o que realmente está acontecendo nos bastidores. Muito bem, muito importante essa sua colocação e essa sua solicitação. Agora, o nosso outro assunto, com relação à solicitação da presença aqui do secretário do Meio Ambiente, o Vicente, que veio responder algumas questões que você e os demais vereadores trouxeram também. Eu pergunto para você, o que você abordou, sobre os assuntos que você abordou aqui no plenário? As respostas do secretário foram satisfatórias, na sua opinião? Júlio, eu acredito que falta um pouco de transparência dos projetos. A questão de divulgação dos projetos. O secretário mostrou total disposição em querer esclarecer. Agradeço muito a boa vontade dele estar presente conosco. Mostrou humildade, conhecimento conosco. Mas eu acredito que falta ainda a questão da transparência dos projetos. A gente conhecer mais. Algumas críticas, elas ocorrem por não conhecermos quais são os projetos ambientais que a cidade está passando e que precisa de passar. Principalmente na questão da água, tanto o excesso nas enchentes quanto a falta. E a questão dos lixos, que é uma situação muito crítica. A cidade vem vivenciando, ainda mais com o aumento de maneira exponencial, que a tendência é de aumentar também esse problema do lixo. Você fala sobre a transparência antes do projeto acontecer, para explicar para a população o que vai ser feito, ou mesmo depois? Eu acredito que nos dois passos, Júlio. Tanto antes como depois. Vou citar como exemplo a questão do tratamento de esgoto. A população hoje paga, não pelo tratamento, mas pela coleta. Mas ninguém sabe como vai ser feito esse tratamento. Onde vai ser realizado? Como vai ser realizado? Qual o valor que vai ser cobrado por isso? Então, eu acho que essas dúvidas, elas precisam ser sanadas à população. Uma das entrevistas, Doutor D'Amato, que nós fizemos, inclusive está exibindo no programa de hoje, dessa, aliás, dessa terça-feira, perdão, fala sobre isso. Nós entrevistamos o presidente, aliás, o gerente geral aqui da Copasa, na cidade, e ele fala que os valores são estabelecidos pela Arçai e não pela Copasa. Então, a população não sabe de nada, Júlio. A população sempre é pega de surpresa. A situação sempre acontece no final e a população sabe o valor que tem que pagar. mas não sabe o que foi feito, como que foi feito. E nem o porquê daquele valor, né? Com certeza. Eu acho que falta aí a transparência. Saber o que está sendo feito, expor isso para a população. Isso é fundamental em todo o serviço público. Doutor D'Amato, muito obrigado. Eu que agradeço, Júlio, e agradeço a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço. Música Legenda Adriana Zanotto